Oi gostosas, tudo bom? O penteado de hoje é pra você que tem uma festa importante pra ir mas quer sair um pouco dos cachos, sabe? Esse penteado é um coque inspirado nas bailarinas ou um coque rosquinha é um coque super fácil de fazer a gente dá esse ar romântico, já que é inspirado nas bailarinas e você vai arrasar na sua festa sendo a noite ou durante o dia também mas se você tiver uma festa especial, com certeza você vai arrasar com esse penteado, tá bom? E se você quiser aprender como faz super rapidinho, é só continuar assistindo Um beijo E vem comigo Bom, amores, então vou começar Eu já lavei o meu cabelo, já lavei e condicionei O shampoo que eu usei foi esse Dove de óleo de nutrição que ele tira as impurezas do cabelo repõe os lipídios, mas sem deixar um aspecto oleoso, sabe? Na verdade eu adoro, gente, essa linha aqui de Dove de óleo de nutrição adoro mesmo E agora, gente, o que a gente vai fazer muito rapidinho, gente? Penteado Eu vou fazer um rabo de cavalo tradicional e prontinho, amores, agora você vai ter duas opções Ou, aliás, vai ter várias opções Esse coloque rosquinha você pode fazer até mesmo com uma meia, sabe? Uma meia velhinha que você tiver Você corta a ponta da meia e enrola e faz Ou você também pode fazer com essa chuchinha aqui, ó Tá vendo essas chuchinhas que são grandes? Tudo que tiver esse formato Você pode fazer Só que o meu cabelo, depois que eu coloquei o mega Ele é muito grande, muito repicado Então, dessa maneira Enrolando assim, ó Eu não consigo fazer Mas se o seu cabelo não for tão repicado e tão comprido Você consegue fazer, tá? Com essas duas dicas Mas existe um outro acessório pra fazer o coloque rosquinha Que é esse daqui, ó Tá vendo? Ele é de espuminha e tem um aramezinho aqui dentro Você encontra fácil na internet Aí, gente, com ele fica muito, muito, muito mais fácil O que eu vou fazer? Amores, eu levantei um pouco a câmera Pra vocês conseguirem ver o penteado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse acessório Ele tem um furo no meio Então eu vou passar o meu cabelo aqui dentro Só dessa maneira, gente Que eu consigo fazer o coloque rosquinha Agora eu vou puxar o cabelo pra cá, ó Antes que as pontas, que as partes repicadas comecem a soltar E vou enrolar o meu cabelo Esse acessório pra dentro Enrolei Agora, como ele tem um arame aqui dentro A gente vai fechar Colocando essas duas partes pra trás Fechei e fiz dele uma bolinha Tô vendo que agora eu vou ter que puxar toda essa parte aqui Pra poder preencher ali atrás E ficar tudo redondinho E daí, pra fechar, você vai pegar um grampo Dois ou três ou quantos você quiser Ó, tá vendo? Agora pra fechar Eu joguei um grampinho aqui dentro E ainda assim eu vou arrumando aqui E agora, gente, pra deixar o ar mais despojadinho Que eu particularmente adoro Eu vou puxar alguns fiozinhos aqui perto da orelha Pra dar uma intenção de que o seu coloque é mais despojado Alguns fiozinhos soltaram com o vento Que é o que realmente acontece com as bailarinas, né? Quando elas dançam, quando elas ensaiam E agora pra finalizar o nosso penteado Eu vou usar esse óleo radiante da 3CB Coloco um pump só na minha mão Ó, pronto Dá uma esquentada E vou arrumando aqui Com a mão levinha, gente Em todo o cabelo O legal desse óleo, gente, é que ele não deixa o cabelo oleoso, sabe? Esse é o nosso penteado de hoje, gente Rápido, fácil e romântico Eu adoro E fica perfeito pra você ir pra qualquer ocasião Inclusive festas, né? Porque eu acho que fica muito elegante Gostou desse penteado? Então se inscreve aqui no nosso canal All Things Hair Pra você receber em primeira mão todos os vídeos que a gente posta de penteado Tem um mais legal que o outro Pra você sair por aí arrasando E diva de penteado bonito Tá bom? E agora a Bia vai se despedindo por aqui Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau